Bom dia, meus amores! Hoje é a minha noite, quer dizer, ontem, né? A minha noite foi excelente. Ah, não sei se vocês sabem, mas eu com o negão do WhatsApp, a gente vai casar. Ah, a gente vai casar, a gente vai planejar, não vai ter ninguém convidado, ninguém vai ser convidado, não. Só vai ter eu e ele, porque eu falei pra ele que eu quero comer, a comida é tudo dia sozinha. Ah, eu gosto, eu gosto mesmo. Ah, enfim, né? Como vocês viram no episódio passado, a galinha do Tales lá, a Roberta, morreu. Aí esse cara, ele adotou um porco do nada, né? Esse menino é grande, gente, pelo amor de Deus. Mas, enfim, é como vocês poderão ver, no mês que tá rolando um clima entre Tete e Jotinha. Hum, qual será que vai ser o chip dos dois? Tejinha? Canjiquinha? Tojinha? Ai, sei lá, macaquinha? Ah, essas coisas aí, né? Ai, o que vai ser? Ah, só que eles nem sabem que estão no reality que vai sobreviver a pena, né? Mas quando eu souber, vai ser uma garotinha da minha vida. Não vejo a hora da produção liberar isso logo pra gente contar pra eles. Pode descobrir, mas se descobrir a gente tá ferrada. Mas, 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 vamos lá. Quero ver se vocês são bons, bons mesmo, assim, na matemática. Quanto é? Sete mais sete. Hum, acho que é, sei lá, 22? Acho que é 22, né? Produção. 22. Não tô errada. Não falo que eu tô errada. Não falo que eu tô errada, senão você não vai acordar nunca mais. Mas, enfim, né? Ai, se você quer ir aqui de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo, quem sou eu? Ai, eu sou, eu sou, ah, não posso falar que sou eu não. Porque, tipo assim, eu sou famosa. Ah, eu sou muito famosa. Ai, tipo assim, né? Que se você quer ir de paraquedas, você quer uma série largada de pelo lado. E tem muitos episódios pra você assistir. E caso não for inscrito, se inscreve no canal. E se inscreve no canal, assistir o próprio ódio. Ai, o que será que vai acontecer? Ah, será que o Jotinha vai abandonar o Tales pra ficar com a TT? Ou será que a TT vai conseguir concluir o plano dela de se livrar do Tales? Hum, agora só nos futuros episódios pra saber o que vai acontecer. E produção, liga as câmeras. Câmeras, vamos, vamos. Ah, ai, gente, meu celular tá tocando. Lá no meu celular, tá lembrando. Deve ser um negão do WhatsApp. Vamos lá, a gente tem que marcar o Casório, chamar o padre. Johnny, Johnny Gorana, Johnny, o melhor. Vem cá, Johnny, vem. Vem, corre, Johnny, corre comigo, Johnny. Corre pra você ficar magrinho, porque eu já tinha falado aqui. Eu acho que era um pedaço de bacon. Nossa, Johnny, sem encostar em você, mas eu vou dar tanta palada nele, Johnny. Eu vou, eu sou de briga. Eu peito, peito e respeito, né? Sabe, coisa que é ditada, peito e respeito, alguma coisa assim. É, mas vem cá, Johnny, vamos conversar aqui. É que, tipo assim, né? Tá acontecendo um negócio aqui, olha pra mim, Johnny. Nossa, você é mal educado. É isso, muito obrigado. Lembra que o, que o, 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 o Johnny, o, o, o Johnny. Ah, tem um, ai, gostou por mim. Só te chamar que você olhe pra mim. Johnny. Ai, meu Deus, vem cá. Isso, Johnny. Então, você lembra que o, 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 a, o, 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 o. Ah, eu não quero falar com você não. Ah, não dá atenção pra mim. Então, você lembra, Johnny, que eu já tinha Um beijo lá, né, na menina lá Ai, aquela teté lá Nossa, que eu peguei no flagra, né, eles nem me contaram nada Eles estão falando do segredo Será que eles gostam do outro? Será que o que tá acontecendo? Ai, caramba Eu queria ter conhecido essa pimpolha, mas Sabe, não ia ser um... né Mas enfim, Johnny Ai, eu preciso pegar umas abóbora que tá ali Mas sei lá, que essa menina me parece estranha Eu não confio nela não, sabia? Eu não acredito Ah, sei lá, é muito estranha Ai, mas eu tô com saudade Da minha sereiazinha e da Jennifer Ai, se você entra a sereia Jennifer Eu prefiro a Jennifer, porque eu conheci ela no Tinder Mas assim, o segredo é nosso, Johnny Eu vou te colocar lá em casa E você fica espionando isso pra mim, tá? Qualquer coisa você me fala Você me fala, você observa que a menina lá Eu vou passar por A sereiazinha Sei lá, é estranho, essa menina surge A pimpolha morre, minha sereiazinha some Ai, caramba Isso não foi ela que matou lá a Roberta também Sei lá, mas eu não sei Ela pode ter pegado a Roberta Eu acho que não Porque foi aquele bicho verde Eu vi na hora que ela tava sendo engolida Ai, mas enfim, Johnny Tá ficando de noite já Ai, é porque ele soma roupa Eu tomo rende Tá, Johnny Olha pra mim Johnny, eu não vou deixar ninguém te transformar em bacon Ninguém mesmo Tá, mas vamos lá pra casa agora Eu tenho que pôr você lá Você É, Johnny, você come o quê? Ah, tá, eu não sei Não importa Você quer falar comigo? Sou uma educada, eu não falo Tá, vamos lá que eu vou guardar você Você fica de olho em todo mundo lá pra mim, tá? Vem, Johnny Johnny, Johnny, Johnny Johnny, Johnny Johnny Tata, vem cá, vem cá, vem cá Vamos aproveitar que o Tassi tá dormindo E vem cá Eu preciso conversar com você Meu Deus do céu Ele não ronca não, né? Eu não quero saber o que ele ronca Meu Deus Vem pra aqui pra praia da praia Vai, acho que é melhor pra gente conversar Ah, não Ah, vai começar a chover Ah, tinha que ser, né? Deve ser chuva de verão Já já passa Ou não, né? Sei lá Essa ilha é toda louca Tá, ô, Tete Eu preciso A gente precisa Tá, ainda bem Olha, a gente precisa conversar Em relação àquilo que rolou ontem, né? Você sabe o que rolou Você sabe o que tá rolando entre a gente também, né? Que a gente tá Né? Namorando e tal E eu preciso É A gente precisa falar pro Tales isso E eu realmente Eu preciso fazer um pedido verdadeiro pra você Peraí, é Fica aí, fica aí É Eita, eu esqueci de alguma coisa Fica aí, eu já venho, tá? Tá Ai, ai, caraca Eu esqueci de pegar uma flor Tá, eu vou pegar da defunta mesmo Da galinha, né? Mas na galinha defunta Ninguém tem problema não, né? Tá, pega aqui Eu não vou sentir falta não Obrigado, tá, ô, Robertinha Eu sei que você nunca vai sentir falta não Eu sei que você shipava a gente Eu sei 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 Então, aí eu tava pensando assim Realmente É, pedir você namoro e tal Você quer namorar comigo? De verdade, assim E aí a gente contar pra todo mundo Assumir, entendeu? Assumir pro Brasil, ei! Aceito É, então Toma aí uma flor E me dá um beijo Pronto Só que agora a gente tem que Tem que falar com o Thales, né? Porque ele precisa saber E ele tá no tempo Eu acho que ele tá ficando louco já Porque a gente tá sempre junto Hã? Eu acho que ele é desconfiado É, eu acho que ele desconfia Eu acho que a desculpa do olho Eu acho que não cai muito bem Assim, sabe? Mas Eu espero que tenha caído bem Porque Foi a única coisa que veio na minha cabeça na hora E aí, né? A gente precisa falar com ele Tá, então vamos fazer assim É, amanhã Vamos dormir E amanhã a gente conversa com ele Porque Nem cama separada Não quer ficar dormindo não, né? A gente já Como a gente já é um casal A gente também cama juntinha Porque Ele tá separando a gente Isso tá errado Eu vou pegar essa espada Vou bater nele Vai ver Vai ver Vai ver Vou acordar ele agora Vai acordar ele não Vou não, né? Deixa ele dormir lá Tá, eu vou dormir Entra aí Não, eu quero ir pra escola de novo Tá, sonhando com escola Ai, ai Tem que ser o Thales mesmo, né? Deixa eu soltar um pulo na cara dele Pera aí Ai, mãe O bueiro tá aberto Senta o cheiro Ai, ai Bom dia, gente Bom dia Bom dia, Thales Ai Tens que tinha cheiro Ai, que dor Johnny 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 Ô, mal educado Sai daí, Johnny Johnny Ah, bom dia Ah, bom dia, gente Olha, ele tá gordo Eu vou matar esse porco Não, você não vai matar o Johnny Johnny Thales Você tirou a flor daqui? Tá faltando uma flor aqui Eu tô aqui já É, não, tá não faltando Você não é uma flor Cadê a flor que tava aqui? Vou ficar bravo Como que o vento levou Não, esquece Não faltou Veio que tava pregado lá embaixo Tava com raiz Como que o vento levou? Será que veio alguém? Tipo Quem pegou a flor do túmulo da Obertinho Eu não peguei ela não Caraca Thales, eu preciso conversar com você É uma parada séria Então fala Mas eu tô com fome Ai, caramba Thales, cadê? Ah, tá aqui Eu já ia falar onde aí que tava É que eu peguei as coisas Tudo eu, né? Tudo que que eu bote, ZT Um pedaço Um bombadado de peixe Alguém aí? Não Você quer, ZT? Vamos, Johnny Toma o peixão aí, vai Ó, vou bater nesse Johnny Se você não parar Não Sai, sai Tá, Thales Eu preciso conversar com você Tá, é Tipo assim Eu É um papo sério E isso não vai mudar em nada Entre a gente aqui Fechou? Aham Então É que Eu e a Teté A gente tá Namorando Pronto, falei Vem cá, Jatinha Fica aí, Teté Oi Eu vou mandar real pra você Tá ligado Eu não gosto dela Sai daqui, Batman Quê? Vem cá Eu não gosto dela Vou mandar real Não, mas peraí Quem tá com ela sou eu, né? E você? Não, não tem nada Quem tá com ela sou eu, né? O quê? Eu tô sentindo Eu tô sentindo Que ela tá mentindo pra você Ah, você tá sentindo nada não Pode ter que aguentar de você Tá com ciúmes, né? Eu não tô com ciúmes Eu não tô com ciúmes Eu não tô com ciúmes Eu não gosto dela Não gosto dela Vai começar com essa brincadeirinha de ciúmes, não, né, Thales? É sério Eu não tô com ciúmes Eu tô fazendo Eu não tô com ciúmes Eu tenho meu Johnny, Johnny, Johnny Ele Johnny, Johnny, Johnny Eu não preciso de ninguém É Precisa sim, você sabe disso Eu não abri o seu olho Pra lançar a menina Não presta Não presta Não presta A menina não presta Olha, é isso que já Meus terceiro olho nunca falha E aonde é que tem esse terceiro olho? Na testa Olha, Thales, não, Thales, é coisa da sua cabeça, Thales, é legal, relaxa, tá? Dá uma chance pra ela, vai Ah, vou tentar, assim, vou tentar engolir ela Você não vai comer, não Ah, mas eu tô falando Eu não gosto dela Falando que eu não gosto dela Thales, amiguinha, me dá um abraço Falso Vem cá, parabéns pra vocês dois Você tá falando o quanto eu admiro vocês, você, sabe? Você é falso, hein, filhão Eu tô falando, agora tem ela Sabe, daí, eu tô falando Você tá falando Vem, gente, vamos dormir, vamos descansar Dormir, a gente acordou Você pode ir atrás de madeirinha Eu vou atrás de comida Eu tô até atrás de fruta Tudo normal, como sempre a gente faz E olha, Thales, a gente tem que começar a focar Todo mundo junto agora Pra ver como a gente sai daqui, tá? Porque tá na hora Falei pra fazer um barco Mas vocês não dão a vitrine Cara, a gente não sabe nem a nossa localização A gente entra nesse oceano aí Morre afogar todo mundo E também a gente mora em três lugares diferentes Você não quer ver, eu só falo Mas se a gente chegar lá no continente A gente pode pegar um táxi Um Uber, assim Aí a gente não paga ninguém A gente sai Cara, a gente vai chegar no continente sem roupa A gente vai parar aqui de uma forma A gente se teletransportou pra cá A gente não sabe nem quando a gente chegou aqui A gente vai saber como a gente sair É, é justo Mas vou lá pegar minha madeira Tá, vai lá Não gosta dessa menina Não gosta Vai, vai, vai Meu Deus do céu O cara tá com ciúmes agora Já o cara não faltava Tchau 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 Tchau